Este acidente foi registrado no início da noite de domingo em São João, no centro da cidade. O gol com placas de sopinzinho saiu da pista e colidiu contra uma árvore e uma placa de sinalização na PR-562, já no perímetro urbano de São João. Testemunhas indicaram que o condutor seguia sentido a cidade de São João, quando, após o primeiro trevo, que vem de sopinzinho, perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu no sentido contrário. A forte pancada foi contra uma árvore e uma placa de sinalização. O acidente foi perto das antigas instalações do laticínio Lamuca. A pancada foi forte, quase dividindo o gol ao meio e, incrivelmente, o condutor, identificado como Adhemar Curpel, 40 anos, sofreu apenas ferimentos leves, atendido por uma equipe do SAMU e conduzido ao hospital de Chopinzinho. As imagens são de Douglas Nunes, da Rádio São João.